E falando nas eleições 2020, o resultado da votação para prefeito e vereadores da capital de Mato Grosso pode ficar comprometido, porque 150 mil cuiabanos não fizeram a revisão biométrica e tiveram o título de eleitor cancelado. E esta é uma das preocupações atuais da Justiça Eleitoral de Mato Grosso. Outra é transformar todos os processos judiciais de papel em eletrônicos. O projeto Estoque Zero começou em maio na Justiça Eleitoral de Mato Grosso com uma meta principal. Transformar os processos judiciais físicos impressos em papel em eletrônicos nas 57 zonas eleitorais do Estado. Nós temos a meta 1, que é julgar mais processos do que aqueles que entram. Temos a meta 2 do próprio CNJ, que é julgar pelo menos 90% dos processos distribuídos até 31 de dezembro de 2017. E uma meta bem específica da nossa Justiça Eleitoral, que é uma Justiça especializada, que é julgar até 31 de dezembro deste ano 90% dos processos relativos às eleições de 2016 e 75% dos processos dos candidatos eleitos nas eleições de 2018, aqueles que importem em perda de mandato eletivo. A Justiça Eleitoral Mato Grosso espera que o processo judicial eletrônico seja usado plenamente nas eleições municipais de 2020 para facilitar o trâmite de ações corriqueiras, como prestação de contas dos gastos de campanha e os pedidos de impugnação de candidatura. Como nós não estamos numa época eleitoral ainda, a quantidade de processos judiciais eleitorais é uma quantidade ainda muito pequena e irrisória. Mas a partir do ano que vem, com as eleições de 2020, esse número terá grande avanço. Além de transformar os processos físicos de papel em eletrônicos, a Corregedoria Eleitoral do TRE de Mato Grosso está com uma preocupação com a quantidade de eleitores cuiabanos que perderam o título de eleitor porque não fizeram a revisão biométrica. Onde nós temos um número de aproximadamente 150 mil eleitores que os títulos estão cancelados porque não vieram fazer a revisão biométrica. Mesmo com todos os nossos esforços, mesmo com a ajuda da imprensa em divulgar a necessidade das pessoas estarem vindo fazer essa revisão biométrica, não foram feitas. Então nós temos aí 150 mil pessoas dentro da Grande Cuiabá que não vão poder votar na próxima eleição do ano que vem se não vierem fazer a sua revisão biométrica. Os 150 mil cuiabanos que tiveram o título de eleitor cancelado podem recuperar o documento se procurarem a Justiça Eleitoral até o início de maio. Nós temos postos de atendimento, nós temos aqui na Casa Democracia, temos no Poupa Tempo do Centro, temos na unidade do CPA também. Então é só vir aqui em horário comercial que nós estaremos fazendo essa revisão biométrica até o fechamento do nosso cadastro que acontecerá aproximadamente em maio do ano que vem. Mas sempre é bom a gente se adiantar e não deixar para a última hora. Basta estar munido de qualquer tipo de documento pessoal.